Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cleia da Rocha e estamos novamente com mais uma aula de português para os sextos anos. Hoje nós vamos estar fazendo uma retomada sobre um conteúdo que vocês já viram ao longo desse trimestre. Eu gostaria antes de começar a aula de dar um recadinho para vocês. Pessoal, quem não está acessando o Classroom tem que fazer os exercícios, as atividades e levar lá até a escola para que vocês tenham nota no trimestre. Então entre em contato, vocês que são menores aí peçam para os responsáveis entrar em contato com a escola para saber como vocês devem proceder. E os alunos que estão acessando o Classroom, não esqueçam de entrar lá e confirmar a presença lá no formulário. Tudo bem? Vamos começar? Então hoje os objetivos da nossa aula é compreender o gênero crônica, lembrando então que é uma retomada. Nós vamos então reconhecer as principais características, o contexto de produção, como surge, né? E o contexto de circulação também, onde nós podemos encontrar esse gênero textual. Os conteúdos que nós vamos abordar são o gênero crônica, as características do gênero e também os mecanismos linguísticos e expressivos que os autores das crônicas usam para passar a mensagem para nós leitores. Tudo bem? E aí, vamos começar lendo um texto bem legal do Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista da nossa atualidade? O texto chama A Bola. Vamos lá? A Bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento, oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros. Não precisa de manual de instrução. O que ela faz? Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela. O que? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola, bola, uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada, não. O garoto agradeceu e disse, legal, de novo. E dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame, algo chamado Monster Baú, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina, desculpa, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito, no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha. O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava nada. Talvez o manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Então essa, pessoal, é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? E ela vai falar de uma coisa bem interessante, né? Que é como as gerações mudam em relação ao lazer. As gerações mais antigas, ou as gerações dos pais de vocês, por exemplo, que hoje tem aí a faixa dos 10, 11 anos, eles eram muito ligados ao futebol, né? Jogavam futebol na rua, num tempo que as ruas também tinham menos movimento de carro, e que as cidades eram menos violentas, né? Então eles tinham uma cultura mais do esporte, do brincar na rua. E a geração mais recente, ela tem uma cultura mais dos jogos eletrônicos, de ficar em casa, de ficar na internet. Então esse texto, ele vai falar dessa diferença entre gerações. E ele vai fazer isso de uma forma muito bem-humorada ali. Vocês veem, por exemplo, que o menino, ele fica procurando para ligar a bola. É uma coisa que não é muito real, né? Todo mundo sabe para que serve uma bola. Mas então o autor vai contando. Algumas palavras aqui, talvez, que vocês não conheçam. Por exemplo, tento. Aqui, ó. Aqui, continuando aqui, ó. Depois de pai, número 5, sem tento oficial de couro. Aqui é a bola que o pai, o pai do pai, né? Que o avô do menino aí deu para o pai. Então era uma bola oficial, lá possivelmente na década de 70, né? Uma bola de couro. Ele fala ali, ó. Oficial, que era aquela bola que se jogava, que a seleção jogava mesmo. E sem tento, porque é como se fosse uma proteção que a bola tinha, uma espécie de costura. As bolas oficiais tinham na época. E aí, então, a bola que ele deu para o menino é a bola mais simples, a bola de plástico. Embaixada, todos vocês conhecem, eu acredito. Aqui é o joguinho, né? Por isso que está ali, Monster Baú está em itálico, porque é uma palavra em inglês. E aqui, embaixadas. Que vocês sabem, né? Que é aquela prática de você ficar equilibrando a bola, ou no pé, ou na cabeça, né? Ficar fazendo embaixadinhas. Tudo bem? E aí? Gostaram? Gostaram desse texto? Vocês gostam ainda de futebol? Ainda praticam futebol? Ou vocês ficam jogando joguinho de futebol? É interessante para a gente pensar, né? E aí? Esse texto que a gente leu, ele é uma crônica. A crônica, vocês se recordam, ele é um gênero textual. Que é muito conhecido hoje em dia. Ele é publicado em jornais, revistas, blogs. Ele pode ser também reunido em um livro. Como acontece aqui com essa crônica, que ela está num livro do Luiz Fernando Veríssimo. E a crônica, tem vários tipos de crônica. Tem crônica esportiva, crônica literária, crônica jornalística. Essa crônica aqui é uma crônica literária. Tudo bem? O autor, ele enfeita um pouco a linguagem, enfeita um pouco o que ele vai contar. Ok? A palavra crônica, ela vem do grego crônus. E quem aí gosta da cultura grega lá, gosta das histórias dos deuses gregos, né? Dos jogos e das leituras também lá do Percy Jackson, vai se identificar. Porque crônus é o nome lá do pai de todos os deuses gregos, lá na cultura grega. E crônus deu origem à crônica. Por quê? A crônica, ela nasce com o objetivo de registrar as coisas que são importantes naquele momento. Então, ela é sempre muito atual. Ok? E aí, então, olha lá. A palavra crônica vem do grego crônus. E o gênero, de fato, possui uma ligação direta com o tempo. Pois tem, por base, fatos simples do cotidiano expostos em linguagem literária. Os textos se caracterizam por serem narrativas curtas, com tempo, espaço e personagens reduzidos. E predominância de linguagem coloquial. O que é isso? Uma linguagem mais simples, mais próxima do jeito que as pessoas falam mesmo no cotidiano. E vocês observam que aqui, de fato, é uma narrativa curta. Tem poucos espaços. Basicamente, o pai e o filho só aqui, né? Então, isso é uma crônica. E aí? Qual que é a melhor definição para a crônica? Vamos recuperar, então, nesse quiz? Crônica é um texto que busca abordar um assunto do cotidiano exposto em linguagem literária. Ou crônica é um texto que busca tratar de assuntos científicos relevantes de forma séria e complexa. Esse texto que nós acabamos de ler, o que ele faz? Então, vejam, esse texto é uma crônica. E a crônica é um texto que busca abordar um assunto do cotidiano exposto em linguagem literária. A gente já vai entender o que é essa linguagem literária, não se preocupe. Ok? Acertaram? A crônica não tem essa preocupação de ser científica, séria nem complexa. Tudo bem? E aí? Agora vocês vão fazendo um exercício sobre onde as crônicas circulam. Então, observe. Vocês vão ler aqui e vão responder no caderno. E daqui a pouco nós já voltamos com a resposta. Tudo bem? E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre onde as crônicas circulam. E daqui a pouco nós vamos fazer. E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto